A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, passou amanhã em Brasília e teve vários compromissos. O repórter Gabriel Ciafrey tem os detalhes. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde para você, Guilherme. Boa tarde a todos. Neste último dia de recesso, a presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, a ministra Carmen Lúcia, se reuniu com autoridades do Executivo, representantes de associações e também um governador. Ao todo foram sete encontros. Amanhã as atividades do Judiciário serão reabertas. Vão voltar então a funcionar normalmente, tanto aqui no Supremo quanto em outros tribunais superiores e também nos tribunais de todo o país. Uma sessão aqui no Supremo vai marcar a reabertura dos trabalhos e a previsão é que ela comece a partir das nove horas da manhã. Em pauta, recursos extraordinários e uma ação direta de inconstitucionalidade. Lembrando que a sessão será transmitida pela TV e também pela Rádio Justiça. Guilherme, é com você. Obrigado, Gabriel.